Olá Ana, estamos aonde? Estamos no aeroporto. Vamos para a China, outra vez? Era bom amanhã. Não, mas agora deu check-in. Já fizemos, já fizemos. Vamos despechar as maldas. Para ir para Madagascar. Já fizemos. Vamos sair os nossos pedidos. Boarding Pass. Mr. António Miguel. Próximo. Agora vamos para o... Estás nervoso? Ouvimos vibranar assim. Cala-te, não digas isso. Está bom o tempo, está bom. Já sei para si que não atropellar a pessoa. Está bom o tempo. Se vomitas posso filmar para o vlog? Não. Digam se querem ver antes de vomitar. Não? Eu quero ver que põem views à mala desse. Já estamos correndo... Filho... Olha o que está a virar. Oh... Eu também não amei o avião. Olha o avião. O avião vai começar a lançar missas ao avião. Eles nunca mais trazem comida. Isso é o que está achando. Vou ficar impaciente. Eu quero comer. Recebemos agora a nossa comida. Como é a comida? Olha só. Tanta coisa. Vou ficar cheíssimo. Com tipo, maçã mais pequena que a minha mão. Eu não preciso chegar. Minha mãe é quente e ele está lá. O quão rige essa. Já ouvir primeiro a posição. Se for o avião está bem. É preciso um martelo que põe uma alta. Eu consigo fazer o véu cair. Nossa Senhora. Já estou em casa. Tampinha! Matara! Vejam! Para quem nunca viu, é muito fácil de não ter visto, que já venho. Mikasa! Depois está a Miné, está aqui tudo já. A cama! Pronto, tinha que vir esta estragão! E as perucas dos travestis, que é excelente. Esta é a peruca do Miranda. Miranda está aqui a tua peruca, se tu quiseres. E a minha está aqui. Espera. Minha mala, muito bem feita. Como podem ver, eu tenho mesmo cheiro para fazer a mala. A minha peruca é a mais bonita de todas. E vejam, minha mãe comprou-me um mocho. Minha mãe disse-me agora, olha, comprei-te um mocho. É giro, eu gosto de mocho. Este ano, queria ver se, finalmente, este ano se andava de skate. Menos um bocadinho, então tenho que só andar de skate. E ver se não parque as cornas. E pronto. Não é, mãe? Não é, mãe? Estás boa? Ah, já caguei o skate. Não sabes equilibrar, isso é falta de experiência. Vai, mostra às pessoas como é que se equilibra o skate. A mãe agora sabe equilibrar skates. E sei. Estás orgulhosa de mim? Está muito bem feita, não está? Ai, que horror. Oh, viste, parece um calhau. O casal é que eu confesso que eu tirei um bocadinho para ir para hoje de manhã, só porque sim. É assim que se faz uma maior beleza. Um solo... ... ... ... A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA